O Jornal Process mostra para você tudo o que acontece na cidade e as inscrições para as escolinhas esportivas da Prefeitura continuam abertas. Nós estamos aqui com o Marcelo Prado. Marcelo Prado, quais as modalidades os interessados podem se inscrever? Nós temos aí várias modalidades, nós temos 32 a 36 modalidades entre masculino e feminino, entre crianças de 7 a 15 anos. Então são adolescentes, crianças e adolescentes que poderão participar e fazer as inscrições. E até quando essas inscrições podem serem feitas? Essas inscrições estão abertas, elas podem ser feitas até março, no início de todas as modalidades. E a gente chama a população para que participe, para que venha, porque nós vamos ter coisas bem bacanas aqui. E é gratuito, né? Sem dúvida, isso totalmente. E qual documentação é necessária? Olha, principalmente o local onde mora, o endereço, né? Para que a gente possa, nós temos aí várias praças esportivas e a gente possa ver e colocar o número, o professor no bairro, né? Então a gente precisa do endereço e o documento. E quem quiser se inscrever tem que ir aonde? Pode vir aqui na Secretaria de Esportes ou lá no Caju. Então nós temos aqui na Secretaria de Esportes ou ligar aqui na Secretaria de Esportes para uma das informações. O telefone é 3382 4075. Muito obrigada. E vale lembrar que os interessados podem participar gratuitamente através de várias modalidades. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.